Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Léo! Aê! Eita, começou, hein? Começou a catechorada. Todos os filhos, era um desejo meu de há muito tempo, vocês sabem, né? Tem seis meses que a gente fez um grupo e que a gente tá tentando tudo pra que desse certo, da melhor maneira que a gente tivesse aqui hoje presente por mim, de corpo, alma e coração. Pra se livrar 60 anos do Léo. Vai, Léo! Discurso! Discurso! Quem quer que ela quer? Maria falou que foi querendo ir nela. Maria falou que foi querendo ir nela. É? Você vai cantar? Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a minha mulher maravilhosa, Poliana, né? Que montou tudo isso, toda... Boa graça! has einer! Estarmos aqui, nessa tarde, porque a nossa agenda anda muito corrida e ela diz que a gente vão fazer só para os filhos, os netos, aqueles amigos que você... sempre junto... Amigo da Gena, da família, né amor, as Norons, o Genra, a Genra, todo mundo. E hoje eu completo 60 anos de idade. Estou muito feliz porque é uma longa, uma longa história. É, se eu fosse contar tudo o que eu passei na minha vida, mas foi tudo traçado nas linhas de Deus. Deus aqui faz um tempo, tudo é no tempo de Deus e eu sou muito grato. A palavra que eu tenho para dizer a todos vocês, gratidão sempre. Por vocês, por Deus, nós, na minha família, embora não estejam todos aqui, mas é um dos dias mais felizes da minha vida. Já vamos, lindo! 60 dias, não é 60 horas, nem 60 minutos, muito menos de 60 segundos. São 60 anos de idade. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Amo! Parabéns a você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É, é Big! É Big, é Big, é Big! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bum, leonardo, leonardo. É piga, é piga pra vocês. É piga. Show. Uhul. Ai, lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.